Ai, olha que chato Olha ele Olha o O planador aqui Mano, a Garena tem que voltar com o planador E adicionar skin, tá ligado? Já pensou o boneco voando desse jeito aí, ó Com asas batendo Asas batendo Marchas de decolagem Turbinas e já Ia ser muito zica, mané Sei lá, o boneco vira um avião assim Ah, Freitas, mas aí ia zoar o Free Fire Pô, zoado é tu, mano O bagulho ia ser mó da hora Ó Calma aí Você vê Tudo pra mim era motivo de pular nas coisas Qualquer degrauzinho tinha um morro de um metro Eu pegava, pulava e ir planador Voar, voar Ó, ó Eu era viciado em fazer isso Eu pulava no pneu Só pra ativar o planador o mais alto possível Ó, não ia pra lugar nenhum Era sem objetivo nenhum Eu só planava Eu tratava muito bem Calma aí, eu vou pular daqui Caralho, eu era feio, né, mano? Não, não, não Pega a visão Eu era destruído, rapaziada Você está falando da minha tampa de hoje em dia Olha esse cocão aqui Vai aqui Opa Pulei aqui só pra... Ah, tinha um cara aqui Certeza que eu ia planar aqui, velho Barbinha Galera, eu usava muito barbinha, tá? Nessa época era raro, mano Nessa época aqui era raro Você está pensando o quê? Ó, Amélia Será que a Amélia assiste minhas lives hoje em dia ainda? Manda salve pra Isis A Isis Salvezão pra você, Isis Tamo junto, hein? A Isis nunca vai ver isso Nunca Eu era bobado, né? Não que eu tenha mudado Ó, estratégico Ele vai pular, ele vai querer pular Ele vai querer pular A fungada da peste Estava gripado, hein? Ele passou Como é que ele passou? Rapaz Microfonezinho do Nobru Eu pesquisei esse fone Pesquisando na internet Microfone do Nobru Comprei ele Ó, ó, ó Pega a Move Ah, não, aí eu tenho gelo em pé duro Sai gelo da miséria, internet Ó, mãe Ó, mãe Acho que tem ninguém em casa Estou viajando Retardado Eu não errei Não foi internet, mano Certeza, eu errei rude, ó Não, pior que foi internet mesmo, ó Vocês não vão conseguir ver O botão tá bem atrás de mim aqui, ó Ó, eu aperto no botão, tá ligado? Ele é muito transparente Mas dá pra ver que eu aperto Sai gelo da miséria Melhor eu chamando minha mãe Não tem ninguém em casa Ó, mas o foco é o planador Olha esse lobby, gente Assistindo o Lucas Neto Aí não dá, pô Caralho, as barbinhas, mané Ó o trio dos três musqueteiros de barbinha Credo, meu irmão Que vergonha Nossa senhora Sério, gente Eu não mergulho do meu passado, não Hã? Usar barbinha é coisa de criminoso Papo reto Não gosto, né Eu odeio esse bagulho É feio Além de ser feio É chato É modinha Deixa o boneco horroroso Me irrita, mano Essas coisas Essa barbinha me irrita Tá ligado? O chat tá bombando Pô, o chatzão bombava, né Black 4x4 Pavão, pavão Ó a Amélia aqui, ó Pedindo salve pra Isis Desde 2015 Só foi receber agora Coitada da Isis Tá valendo o chat, hein Não é a Net Já tem 700 pessoas na live Famoso Floda Quem quer salve Fala eu Eu e o Floda Salve, salve, salve Que eu vou estar mandando salve pra geral Salve LuluxFF Salve Lindo Omar Lindo sou eu Mar é você Salve João Batista Salve Lindo Omar Lindo sou eu Mar é você Esse é o Freitas De 2020 Nem é muito antigo Isso daqui Tá? É 2020 Foi quando eu comecei a fazer live Não, na verdade eu fazia Na plataforma azul A Nemo A Nemo, tá ligado? Eu fazia lá Que eu comecei Acho que lá eu comecei em 2019 Mas o meu canal começou em 2018 Enfim Deixa eu voltar aqui Antes que eu passe mais vergonha O meu intuito era só mostrar o planador pro chat Pra vocês que estão na live de 2023 Mas acabou que eu Mostrei um pouco da pessoa cringe Que eu era Da vergonha que eu passava Minha cabeça era maior do que hoje em dia Agora vamos voltar aqui pro Free Fire Mas rapaziada Meu sonho Juro pra vocês Meu sonho é esse planador voltar Juro, juro Eu adoro Eu adorava jogar com ele Eu ficava planando Sem objetivo nenhum Só Pra planar Tá ligado? Me despertou boas memórias Isso daqui Lembra de todas as vezes? Lembro Coletar Bem que podia coletar, né? Pra usar na partida Isso daqui serve pra quê? Pra que serve isso daqui, rapaziada? É o Insigna? Eu posso equipar? Já que eu coletei Eu tenho algum jeito de usar, né? Deixa eu coletar isso daqui Parede de gel Protege você e bloqueia Ataque dos oponentes A parede de gel É sua maior aliada Durante batalhas É, protege A não ser que o oponente Seja de Barret De Iris, né? Falar em Barret Já que a gente tá nessa Nessa vibe É, vocês lembram Quando a Barret chegou no jogo Como ela era quebrada, mano? Eu postei um rage Na época era Twitter Que eu usava Eu postei um rage Que eu dei lá Que eu morri pra uma Barret Nossa, só depois eu mostro Vamos coletar essa Kelly Não, é Balbal Com sua espingarda Você derrotou diversos oponentes E dominou o campo de batalha Ah, isso daqui é insígna, rapaziada Vai nas caixas Eu vou ir Aqui, essas caixas Que vocês falam Eita bagaceira, moleque Caraca 8.400 de ouro, hein? É ouro pra dar e vender Nossa, dá pra coletar todas Olha o aloque aqui, mano Caraca, ganhou uma parafala O peitoral do aloque Ganhou um monte de coisa, mané Ah, aqui você ganha a roupa do aloque Então era aqui que a rapaziada Tava falando, né? Que tava dando o aloque de graça Eu não sabia onde era Beleza, mano Coletei tudo Bonita essa fuzil de tratamento, né? É aquele tipo de coisa que você tem E nem, nem, nem tchum, tá ligado? Ninguém mexe em nada É uma arma que ninguém usa Cipá nem tem mais na ranqueada, é isso? Valeu pelo membro, Castrão Um castrão fazendo a boa, rapaziada Coisa linda Valeu, meu anjo É nóis, hein? Deixa eu coletar essa caixa Já peguei tudo Eu quero saber como coloca aquele planador Será que é em perfil? Perfil Insigna Talvez seja aqui Não é não E aí, chat? Me dá uma luz aqui Me dá um caminho Como é que eu... Eu quero planador Não quero saber de Balbal De outra coisa, não Daqui a pouco eu abro o correio Fiquem tranquilos, tá? Eu tô tão ansioso quanto vocês Não tem como colocar É uma figura Não serve pra nada Pô É uma figurinha Mas aonde que eu vejo essas figurinhas? Cofre, armas, personagens, laboratório, missão, evento Deixa eu falar em evento Não tem nada novo, né? Opa, tem um laranja aqui Será que é novo? Não, é só pra coletar Bom, tamo quase pegando a SVD, né? 34, ó Falta só 70 66 tokens pra gente pegar Tamo quase lá, rapaziada Quase nada Oi, essa SVD dá dano, mané? A minha dá o quê? Peito Cadê minha SVD? É rifles, né? Não, é... Ué, é rifles mesmo Não é, é fuzil de atirador, pô SVD a minha A minha dá velocidade de disparo E de recarga Eu quero aqui dar dano, uai Oxe, eu quero dar dano, mano Mas, olha a demora Opa, vazou Vazou as novidades em breve Eu quero a SVD que dá dano, mano Eu não vou conseguir pegar ela Falta quanto tempo pra acabar esse evento? Dia 1 do 7 até o dia 1 do 8 Hoje é dia 13 Faltam cerca de 20 dias pra acabar Tá ligado? Eu tô recebendo o quê? 6 tokens diário, diariamente Ah, mano 6 vezes 12 6 vezes 20, rapaziada 6 vezes 20 é quanto? Calculadora Tá certa essa conta? 6 vezes 20 é igual a 120 Ah, eu pego, pô Você já tem a SVD? Duvido Se eu tiver, não vai ser atributada, não Ah, eu tenho Eu tenho Eu não sabia, mané Equipei pra mostrar no lobby Que o pai tem a SVD 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 Do peito insano Sorrajadão É só botar down Down É só botar Aí, no brinca desse era pelão Ajo divertido Barbaridade Eu não sabia, mané Equipei Agora vai ser só recursadão de mira Vou botar até uma Qual é o nome daquela boneca Que deixa a mira mais grossa? Lá nele É... Rafaela? Não, pô É a que mira, rapaziada Já deixa eu botar o personagem pra CS aqui Vou colocar Serra Rinaldo Vou colocar o Maxime E também a Kelly É Laura, a Laura, mano Ela que recursa a mira e gruda no peito, né Os caras da ranqueada adoram usar isso com uma C80 Fica perigoso Mas beleza, aonde a gente parou mesmo Esse evento aqui já zeramos, né, rapaziada Do Cubo, do sexto aniversário Recompensa de login MT40, esconde-esconde Tá, nada disso é relevante pra mim Eu não consigo sair dessa tela É, meu jogo Ok Aí tem o grafite, próxima recompensa e tal Isso daqui é global, se eu não me engano, né Não tem como eu chegar e completar Adesivo, não serve pra nada, mano Opa, tem dois, esse adesivo aqui Tá parecendo um Olha, um negócio mais dezoito aqui, esse adesivo Os adesivos podem ser obtidos ao abrir pacotes De progresso ou ao completar tarefas bônus Isso daqui é o que, meu Deus do céu Esse daqui é o token Adesivo do token, certeza Mas fechou, galera, acabou por aqui Agora bora coletar o correio lá As novidades que chegaram, ó Pode ver que tem muita novidade, mano Todos esses pacotinhos que não tem texto, né Igual recompensa de missão Recompensa, presente, presente Eles são da Garena A Garena manda pros influenciador Novidades E a primeira novidade, como vocês puderam ver É essa roupa aqui, ó Que é o conjunto Príncipe do Trap Tá ligado? Que é na mesmíssima mecânica daquela lá, ó Que eu vou mostrar pra vocês agora Tá vendo esse peitoral? Esse daqui, ele é um peitoral pelado Com uns detalhes azul Bonito demais Eu acho esse mais bonito Do que o Príncipe do Trap Porque eu vou explicar Opa, vazou Ah, aqui já vazou tudo O Príncipe do Trap Ele tem a mesma mecânica, ó Que é peladinho Com os detalhes azuis Porém ele tem essas bolas aqui, tá ligado? No ombro Que não tem como remover, mano Eu acho que isso quebrou a skin Porque esse peitoral é muito, muito top Tá ligado? Olha a frente dele Com uma caveira aqui Uns desenhos de laser Mas Vocês me conhecem? Sabe que eu não curto muito Esses detalhes que fica Exposto, sabe? Tipo, pra mim o peitoral tá aqui Passou do ombro Já não é peitoral Entendeu? Esse negócio que fica flutuando Como se fosse uma batida de DJ Não é legal Isso é uma opinião pessoal, tá? Tem gente que gosta Até porque se ninguém gostasse A Garena não fazia Mas Tirando tudo isso Essa skin aqui tá braba Eu gostei muito da calça Essa calça eu achei muito estilosa Mas esse cabelo Esse cabelo é diferenciado, tá? Esse cabelo aqui é diferenciado E eu já vou montar um lookzinho com ele hoje Que eu achei ele muito brabo, mano Alguém aqui já jogou DD Tank DD Tank na infância DD Tank é um jogo muito, muito, muito Que já foi, né? Muito Bombástico Global Eu acredito que muita gente já tenha jogado E vai saber do que eu tô falando O cabelo do Midas, tá ligado? Que era aquele boss Aquele boss lá Que era uma bomba E tinha esse cabelo aqui Pois é Eu sei que vai ter muita gente que vai lembrar Muita gente não conhece Mas, né? Obrigado pra galera que tá virando membro aí, mano Deixa eu agradecer Valeu Caveira 500 MVP Seja bem-vindo Obrigado Divino Casimiro Obrigadão pelos dois membros aí, mano E valeu também pelo Superchat Coringa É nóis, mano Obrigadão pelo apoio, viu? Rapaziada que tá fazendo a boa Muitas graças E coisa linda, mano Eu vou coletar aqui já essa Vou abrir E equipar Eu acho que só o cabelo Ou eu equipo o peitoral também Talvez a calça, né? Eu vou botar essa calça aqui pra jogo, rapaziada Mas o peitoral eu acho que eu não vou colocar, não Vocês querem que eu coloque? Não, né? Eu não gostei muito dele, ó Eu gostei Mas é esse detalhe que me quebra Eu não curto muito, não Tá, deixa eu equipar esses dois E agora vamos pros outros Já coleto isso daqui É coisa diária, é indiferente Ah, e tem um novo emote Esse emote aqui é bolado Se liga Opa aí, que viagem, velho É o cara montado num carro Eu acredito que seja daqueles emotes que você faz e sai andando, tá ligado? Tipo do dinheiro Que você coloca o emote do dinheiro e ele sai jogando assim pra cima Só que você vai sair dirigindo um carro Oh, eu achei maneiro, rapaziada De 0 a 10 Eu daria uma nota, pô, 9 Eu achei criativo, bonito Só esse volante aí, né? Que é maior que o carro Volante, parece um negócio de navio Parece aquele negócio do navio do Titanic, tá ligado? Se fosse um desse daqui, dava tempo de ter virado o navio De tão grande que ele é O navio chegava fazendo drift assim, ó, no mar Ave Maria Esse carro aqui claramente é uma Mercedes, tá? Quem conhece de carro e entende da dianteira sabe que é uma Mercedes Só a Garena não botou a logo porque ela não faz publicidade Ela não faz publicidade de graça Ou era porque a McLaren ia ficar com ciúmes, né? Mas gostei Essa traseira é feia, mano Quadrado, mané O carro todo desenhadinho, ó A traseira quadrada, mano Ficaram com preguiça Os desenvolvedores do jogo estavam fazendo o emote Opa, se esforçando Chegou no final Uh Deu preguiça Fez o reto Uma parede, tá ligado? Ou o cara tava dando ré e bateu, né? Ponto paz Deixa eu coletar aqui E eu já vou equipar, tá, rapaziada? Antes que eu me esqueça Deixa eu vir aqui no cofre Emotes Qual que eu removo? Tem esse daqui Esse é novo, então eu vou deixar O quadradinho é, né? Icônico Tem o do Tenho dinheiros Vou tirar o do tigrão, povo Pra botar o do carrinho Fechou? Onde é que tá o do carrinho? Tá aqui, ó Ó Dirigindo meu carro Hã Vlau Olha Tá o carrinho E ele fica aqui, ó Fica aqui até amanhã Até onde você deixar ele vai indo O carrinho insano da peste, menino Coisa linda Agora, rapaziada Eu acho que o principal É essa MP40 aqui Rainha do trap Tá? Que vocês sabem Que a gente já havia recebido antes Se eu não me engano Eu já gravei até um vídeo Eu fiz uma live com ela Que é aquela evolutiva 2.0 Sabe? Que tem áudio diferente Abate e tal Eu acho que teve alguns influenciadores Naquela época Que recebeu Não eram todos Eu acredito que todos Tenham recebido agora Deixa eu coletar ela aqui Ahn Ela mesmo, ó Rainha do trap Aqui é ela no nível 1, acredito? Não, essa é o nível 8 E aqui é o nível 1 Nível 1 é bonitinho, hein? Básico Só o básico O Freitone gosta desse jeito, ó Aí dá pra você Se atualizar Mas a minha já tá atualizada Tá ligado? Se você vir aqui, ó Não, é armas evolutivas Se você vir aqui na MP40 Ela já tá atualizada Tá vendo? Até o nível 8 Aí no final ela tem esse efeito de abate Aí como eu já havia mostrado pra vocês Naquela live Essa MP40 é bonita Mas o que eu mais gosto nela É o efeito de tiro Cadê? Aqui, ó Especial Tá vendo que ele tem um efeito de tiro especial, ó? Como se estivesse atirando em vidro Eu acho muito satisfatório Eu sei que tem uma parcial de galera que não gostou Uma parcialidade Mas eu curti Eu achei maneiro Quem gostou digita 1 Quem não gostou digita 2 Chat? Eu vou deixar o especial E se eu converter aqui Acontece o quê? Confirmar conversão Cara, deixa eu tirar a MP40 Fazendo barulho aqui, mano Pelo amor de Deus, velho Converter Token universal de arma de evolução Ah, peguei a visão Se eu converter Ele vai virar um token Mano, que barulheiro Já sei Pronto Mutei o jogo Puxou Agora eu mutei o jogo Mutou pra vocês também ou não? Acho que não mutou pra vocês não Foi só pra mim Coisa boa Apesar de cair ouvindo um barulho Aqui tá mó paz Ah, como é que nós tá? Tranquilão com a vida Vambora Deixa eu converter aqui Esse tokenzinho Pra assim que vir Uma arma evolutiva nova Eu posso evoluir ela Usando esses tokens Que no caso Eu tenho 24 mil Como é que faz pra ver Meus tokens convertidos, chat? MP40 Rainha do trap MP Qua Quarenta Quarenta MP40 Vai ser o nome da minha MP40 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 Rainha do trap, rapaz Mas beleza Vambora Como é que sai daqui, meu Deus? Fechou? Mano, esse look aqui tá bonito? Vocês trocariam o que? Eu acho que só o tênis, né? Se eu vim aqui e colocar um Tankmaster Nossa, já deu outra cara pra skin, né? Será que tem algum tênis que vai combinar? Esse peitoral aqui Ficou zica Eu não sei se essa calça ficou legal Talvez angelical Oh, aqui ficou top, hein? Chique show, rapaziada O que vocês acharam da minha skin? Talvez falta um tapa aqui, ó Nossa Último, último Vocês tá pensando no mesmo que eu, chat? Tem esse branco Que fica legal também, acredito Aí, ó Tá vendo? Fica zica Chique show Mas tem esse daqui Que eu acho que vai ficar irado Cadê? Toma Oh, louco Não, não Tá bonito Notas de 0 a 10 Pô, vou ver com as notinhas Quem gostou? Deixa o likezão aí, família Batemos 10k Quase pegando 11 mil likes Falta um humilde Então você que tá ouvindo isso agora Clica no gostei aí Quem tá chegando na live também Não se esquecem que o seu like é muito importante, rapaz Meta 15 mil likes Vambora, hein, chat? Coisa linda Deixa eu atualizar aqui Ah, galera Gostou da minha skin, ó Eu também gostei, mano Que bom que a gente tá, né Numa via de mão dupla Andando pro mesmo lado Não adianta tá numa contramão Eu tá em uma mão E você em outra Os dois tem que gostar Porque eu vou tá jogando E vocês vão tá vendo Então tem que ser uma skin Que agrade a todos Fechou? Mas é o seguinte, galera Aproveitando esse assunto, né De Emote e tal Novidades que vão chegar no jogo Com essa roupa Quem for Comprar Recarregar diamante Por favor Use o meu cupom Que é FREITA05 Tá? Que você não perde nada com isso Você só ganha 5% de diamante a mais Fechou? Lá no site Recarga Jogo O link tá aqui na descrição Quando você for recarregar Não esquece do Freitione Coloca lá FREITA05 Que você vai receber o bônus E vai apoiar O seu criador de conteúdo Aqui do coração E eu sou muito grato por isso Rapaziada Tamo junto Fechou? Vambora nessa metinha Conto com vocês Lembrando que é quando Vocês for recarregar, tá? Não tô pedindo pra ninguém Recarregar e usar meu cupom, não Fechou? É só quando der na telha aí Quando vocês estiverem Se sentindo confortável aí Então é isso É... Tamo pronto Zeramos o evento Coisa linda Só deixa eu confirmar aqui, né? Recapitular Tem o passe, mano É o passe Eu preciso coletar as experiências Senão eu não vou zerar Tem um passe, inclusive Que eu não consegui completar ele Por causa disso Eu não sou muito de Abrir as experiências dele Aqui, ó Coletar isso É importante, né, povo? Senão a gente fica sem o passe, ó A skin principal Não dá pra evoluir Não dá pra fazer nada Coletar tudo Semanal Semana 2 Já foi completa Semana 1 Falta 1, ó Tente 30 vezes Em alguma opção do menu royale Olha que jogo mercenário, mano Cês tá vendo isso? Isso daqui é mercenário Garena Estelionatária Me obrigando Eu vou girar o ouro royale Que eu não nasci ontem Oxi Cadê? Tem essa roupinha aqui, ó Do dia do buia Eu acho que essa roupa É do dia do buia, né? É tipo uma incubadora Tem a vermelha Na verdade é uma skin Que você muda ela de cor Você pode usar ela vermelha Pode usar azul Essa é bem da hora, mano Você poder mudar a skin das roupas Ouro royale Vamos tentar aqui Né? Era 30 vezes, né? Eu não sei quantas eu tinha Eu vou girar 30 Só pra garantir E agora a gente vem aqui no passe Não, isso daqui não é passe não, meu Deus Passe boa Aqui, ó Coleta tudo Pronto 400 experiência Upamos 4 níveis do passe, mano Que isso? Semana 2 concluída Semana 1 Agora sim Oficialmente concluída A semana 3 libera em 21 28 horas Daqui 2 dias praticamente Um dia e meio Um dia e algumas horas E aí a gente vai completar ela Vamos em que nível? 124 Onde é que é o 124? Tá aqui, ó Estamos parados aqui Ah, deixa eu coletar tudo também Boa E o passe vai até o nível 150, né? É isso mesmo Aí a gente ganha esse skin Né? O skin do cachorro Cachorro imiserável, mano Mas é isso, rapaziada Vambora Deixa o likezão Começar aqui Eu tô pensando seriamente Em mudar o meu nick, mano Botar Tá ligado? Sei lá Você vem aqui e mete um Cadê? Meu Deus do céu Como é que muda? Arnold Schwarzenegger Não dá, mano Pô, mó raiva, mano Eu queria colocar o nome que eu quero Por causa da liberdade de expressão aqui Eu quero ser quem eu quiser, mano A Garena tá me privando E se eu quiser ser o Arnold Schwarzenegger? Ah, se eu chegar aqui e falar Ah, quero ser o Cerol Eu posso Cerol Que susto Eu achei que ia ir Caraca, era impossível, né, mano? Eu cliquei sabendo que era impossível Mano, eu quero ser a Britney Spears Olha lá, ó Faltou um S Tá entendendo? Faltou um S, mano Eu fico bravo Com isso Justin Bieber Pô, quem é o miserável que colocou? Não, não Não é possível, velho Não é possível Quem é o bandido que fez isso? Bieber É Bieber Oxi Ah, tem que procurar Justin Bieber Justin Bieber Isso daqui é boot, tá? Caraca, essa conta deve ter sido criada em 2015 Olha, mano Nem joga mais, mané Não joga assim, ó Pegou até o último passe O penúltimo Fala dele Fernanfloo É o nome Da fera O Justin Bieber Tá bronze Deve ser jogador de CS, né? Ranqueada tempo limitado Contra squad CS ranqueada Não joga mais, rapaziada Parou Há um mês Que miséria Mas eu vou deixar esse nick mesmo, né? Ah, já telador, rapaziada Agora é aquele momento da live Que a gente esconde a telinha, né? Pra evitar o máximo de teladores possível Já vou estartar uma partidinha aqui Fechou? Enquanto isso A partida tá iniciando Já tô aqui no lobby Deixa o likezão aí, ó Se inscreve no canal Beleza? Tamo rumo a um milhão de inscritos, mano Quem confia que a gente pega um milhão Até o final desse mês? Faltam cerca de Dezessete dias, talvez Dezessete dias É pouco tempo, hein? Mas eu acredito Gui da Ana Caímos com o Gui da Ana Ai, meu Deus Não, jogar um CS e um ranqueado, chat Vambora Aquecer a mira, né? Tá pensando que é brincadeira? Locking fiel Locking Nome bonito Gostei Ué, esse skin tá da hora, velho Ela tá colorida Insana, tá ligado? Caralho, o cara tá correndo com uma katana na mão ali Mó animação bugada Cara, esse cabelo não me deixa ver nada, mano Parece o Steampunk E aí, Gui da Ana Mata os caras aí Cuidado, três bonecos com o Gui, mano Boa Caralho, o Gui é bom, hein? Mano, o Gui é bom Oxi Não, eu quero matar um, chat Vou matar no murro Ai, seu miserável Morreu no murro, Boteco O jogo tá meio lagado, viu? Caraca, ô, isso daqui foi highlight, tá? Cadê? Cadê o amulto do carro? É fake Oh, oh, oh DJ Henrique de Ferraz É rico de ferrado, comprou uma moto, vou pegar uma das dela. No grau, grau, só não passa mal, no grau, vai! Mano, meu filho tá lagado então, mano. Vou rampar, vou rampar, vou rampar. Submarino? Submarino! Deita! Mano, meu jogo tá lagado, que que eu faço pra tirar esse lag? 50 de ping, rapaziada! Será que é um servidor, mano? Olha os bilionários, os bilionários! Me deixa em paz, rapaz! Oxe, cruzou no outro, mano! É, meu amigo, meu jogo tá lagadão. Será que é internet? Eu vou tentar trocar de wi-fi. O servidor tava meio pedra hoje, ele caiu, né? Aconteceu um monte de B.O., eu vi, eu tava gravando vídeo. Meu Deus, olha a música. Mas minha internet também tá meio ruim por conta desse monte de vento, os vendaval que tá tendo na cidade de todo mundo. Tá prejudicando minha internet aqui, né? Então não dá pra saber o que é. 50 de ping. Pô, 50 de ping não é pra ser ruim, não. Tá 30, ó. Ping travado. É o servidor, o level tava lagado hoje também. Pô, mano, servidor pedra, cara. Garena multibilionária aí, não consegue manter um servidor estável. Miserável. Garena lazarenta. Bom família. Andei. Opa, passou dois aqui. Mano, eu tô sem capa, sem gelo, velho. E ainda tô lagado ainda por cima. Aqui é F totales. Tentar ajudar o meu amigo ali, né? Meu brother. Tá meio endiçado ali com os inimigos. Relaxa que uma hora alguém vai vir aqui. Confia no pai que o capa sai. Opa. Para de passar na frente que você tá atrapalhando minha kill, miserável. Ainda dei capa nele, não sei nem como eu fiz isso. Meu Deus do céu, mano. É quase que eu solo o cara de alg e ele de ump. Dentro de uma casa ainda. A minha maior fraqueza, meu ponto fraco. Nunca revele os seus inimigos e o seu ponto fraco. Por que toda hora que eu vou matar alguém, passa alguém na frente? Maluco, é toda vez, velho. Eu vou atirar num cara, passa alguém lá atrás, a mira gruda nele. Ou passa na frente, a mira gruda. Parece até... A vida atirando sarro da minha cara. Mano, pra esse mapa aqui eu acho que seria bom uma... Uma alguezinha, tá ligado? Mas eu vou jump. Meu Deus do céu. Não, não, não. Ave Maria, jogar lagado é muito ruim, mané. Eu vou tentar trocar de wi-fi quando acabar essa daqui. Calma aí, pô. Se não der certo o wi-fi, eu ligo o 4G. Vamos tentando de todas as formas. Ah, eu tô safe, mano. Ah, meu time tá de boa. Por quê? Se o servidor tá ruim, por que eles não tão lagados? A galera tá na maior ruchadão aí, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido. Tem um cara aqui, ó. Vai tomar ali o... Cargar crânio. Olha isso. Ah, não. Dá não. Oxe, eu usei o ser rinaldo morto, viado. Calma. Vou trocar de wi-fi. Vou trocar de wi-fi. Calma aí. Beleza. Tem dois, né? Eu uso dois wi-fi. O streamer tem que ter dois wi-fi, rapaziada. Se cair um, tem outro pra te dar a mão. Boa, troquei. Vamos ver agora. O ping vai subir e vai... Desceu. Ó. Esse daqui já tá... Já foi pra 17. Boteco miserável. Comprou um monte de... Opa, comprou uma galinha bacana, botequinho, ó. Comprou uma tiradeira MP5, botequinho, gente boa. Era wi-fi, chat. Agora tá safe, ó. Ah, aqui eu vou botar esses botecos pra chorar agora. Calma aí. Ah, alp não. Trolou, trolou. Sai, doido. Tô tentando estrepar. O cara tá... Roubei um, time. Dá um suporte aí, time. Roubei um lá, pô. Cadê você? Ué, cadê meus kits? Já usei. Salvo o irmão, salvo o irmão. Tô salvando. Bora focar esse gelo aqui, brother. Que bagunça é essa, mano? Que bagunça que tá acontecendo aqui, mano? Eu não tô entendendo é nada. Perdi sete boias seguidos. Opa! Existe uma luz no fim do túnel. O nome dele é Gui. Gui da Ana! Ó, gelo, lance esperto. Esse gelo é a cara do lance esperto, chat. Tá ligado que taca sozinho? Pô, os cara podia dar um round, né, mano? Joguei três rounds largados, mano. Boa, Gui da Ana! Hum... Hum, Gui da Ana. Mas foi bom, foi bom. Nós teríamos ganho, só que, pô... A internet não colaborou, não. Mas agora normalizou. Vambora. Ainda bem que eu perdi proteção de patente, tá? Até agora eu não perdi estrela. Tá bom, vambora. Já aqueci a mira, a internet tá normal. Quero ver esse estrelador vir pra... Tomar cascudo. Vai tomar crocs. Toma, trolei todos eles. Um monte deve ter startado já. Cancelei. As cara vai cair com os aleatórios lá, vai quitar. Os aleatórios que lute. Ah, essa molecada é muito podre, mano. Eles ficam... Ave Maria Freitas, um V4, ponto. Ah... Ah, entendi. Esse cara aqui, ele tá meio bonito, hein? Vira velha o nome. Esse cara deve dar trabalho de desert. Tem desert aqui? Tem, não. Muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Os caras vai vim por dentro de duas USP, né? Esses covardão. Vocês são muito covardes, velho. Pula nesse cara aí, mano. Ah, tá aditiva. Levantou minha kill, velho. Boa, mira velha. O problema é levantar a kill, não. O importante é ganhar. O que é isso, velho? Aí, ó. O que o homem tira, Deus dá em dobro. Entendeu? Levantaram minha kill, mas eu consegui de novo. E aí? O que é do trabalhador, ninguém tira, mano. Tá entendendo, mano? Vambora. Desmutacal? Verdade. Meu time tá calado, tá concentrado. Ninguém falando muito. A rapaziada tá tranquila, como um grilo. Ah, não vou ficar tampando a tela, não, mano. Palhaçada. Todo final de partida de 4v4, que no caso acaba rápido, eu tenho que tá tampando a tela. Ah, deixa esses botecos pelar aí. Já que isso faz eles felizes, mano. Ah, tô sem gelo, hein. Opa. Se você for, eu vou. É só me avisar, patrão. Bora? Eu e tu? Eu confio em você, guerreiro. Para de correr de um lado pro outro, ô barata, quando tá envenenado. Ah, eu fui, mano. Não preciso de você, velho. Eu acho que ele tava pensando mesmo que eu, rapaziada. Ele só estourou e entrei também. Caramba, muito boneco aqui, mano. Eita peitada da desgraça. Bora, meu time. Só eu e o Miravelha aqui, mano. Ruxou só eu e ele, e aí? Mas demorou tanto pra ir que quando a gente foi os caras já tava tudo posicionado. Passamos tomando. Eita bagaceira, segura. Hum, segundo round nós tá pobre, hein. Segundo round é tristeza total, mané. Quer ver, ó. 1.300 moedas. Não dá pra comprar uma arma. A Garena tem que balancear isso daí, cara. Se você ganha o segundo, você tá rico. Se você perde, você tá no fundo do poço. Tava esperando o Miravelha pra ruxar junto comigo, mas... Faltou atitude, mano. Vou fazer o meu jogo carreira solo. Quem confia? Aqui, ó. Eu tô sem mochila de perna, hein, rapaziada. Vou jogar nesse cara mesmo. O problema é que ele vai tá fullzão de loot, né? Com gelo, capa, tudo mais. Não tem problema. O importante é ter mira. Tem ninguém aqui, ó. Daqui a pouco vai aparecer um monte de guri. Um tiro. Tá vendo? Ah, doente. Maluquice de vocês, mano. O cara tava do... Caralho, os caras saem do... Tava lá do outro lado do mapa, mano. Eu tava jogando aqui no maluquinho que tava solo. Brotou três bonecos pra cá, bro. Os caras não ganham na honra e na glória, não. Eles tem que agir na crocodilagem. É isso que não pode. Pode ter lá? Ô, fião. Nós vai bagaçar esses botecos aqui. Eu vou chamar tu, fião. Fica online aí. Esse cara tá com nada, não, rapaz. Vou botar a melhor mira do cenário pra jogo agora. Quero ver. Venha. Toma. O remote faz som, mano. Que da hora, velho. Ué, cancelou? Acho que eu passei nessa lombadinha aqui, né? Esse remote é da hora, hein, chat? Gostei. Só não gosto desse mapa. Esse mapa aqui é pedra. Dá pra jogar, não, dois... Que viagem é essa aqui, irmão? Tu tá parado no cover, toma uma granada no peito, mano. Meu Jesus. Como esse cara não morreu afogado, eu não sei. Matou ainda. Finalizar. Caralho, quase que ele faz um ring light, parceiro. Por pouco, mané. Hum... Caraca, não sei. Acho que eu vou deixar meu time jogar na frente, velho. Só assim, mano. Não tem como eu avançar, não. Se eu jogo no que tá solo, os malucos vêm pra cá. Se eu avanço, eu tomo granada. Pô... Sei lá. Eu preciso elaborar uma estratégia aqui, mano. Bora, mira velha. Eu e tu? Botar esses botecos pra chorar? Bora, mira velha. Bora, mira velha. Mira velha! Vai vim granada. Quero saber cadê a bomba do meu time, mano. Ajuda, time do caralho! Bando de boteco! Meu Deus do céu, mano. Os caras tá dando a volta no mapa, viado. Porra, tá... Tá passeando! É turista! Turista conhecendo mil. Olha, pessoal. Esse daqui é o galpão de cima, o galpão superior. Aqui acontecem muitas brigas. Nesta garagem já foram estacionados os carros da Segunda Guerra Mundial, pessoal. Porra, mano. É sempre difícil mesmo, viu? Nossa Senhora, irmão. Só pedra no meu time. Só pedra, mano. É por isso que eu vou chamar o fiel, parceiro. Tem que chamar o fiel. Aí, ó. Agora toma troninho. Toma emote. Boa! Toma! Ah! Você é doido, cara? Pô, tá eu e o Miravelha lá levando geral, segurando três bonecos. Os dois tá juntos fazendo o quê? Eu te pergunto. Não tem outra coisa pra tá fazendo. Cadê? Eu vou formar uma line aqui agora. O fiel. Entendeu? Ô, Freitas. O Monteiro quer falar com você. É o quê? O Monteiro quer falar com você. O que? Monteiro, ele tá triste. Ô, Freitas. Fala, Monteiro. É... Eu nem pedi desculpa, mano. Meu Deus.